Eu não vou embora, eu não vou embora Hoje eu vou dar uma super dica, como você ganhar dinheiro no esporte da sorte Gente, simples, rápido, seguro, eu jogo por ser muito seguro e de confiança Hoje eu vou indicar pra vocês o Aviator Gente, é o saque mais rápido do mercado esportivo É assim, ó, no piscar de olhos o dinheiro está na sua conta Calma, bebês, eu vou deixar aqui o link pra vocês Aqui eu estava jogando, eu parei aqui e vou deixar o link, tá? Então, ó, clica que é grátis, 100% grátis Faz o cadastro que é de graça e ganha Natural bone killers, put that on my life Ooh, 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 ooh Você faz parte desse caminho Que hoje eu sigo em paz Ó, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Feliz dia dos pais, para todos os pais, né? Para o meu avôzinho, que tem 90 anos Que eu gostaria muito de estar com ele hoje Com a minha mãe, com a minha família Mas por conta das escolhas que eu fiz Do trabalho que eu escolhi Eu não estou podendo hoje estar com eles Porque eles moram muito longe de mim Mas você que tem o seu pai Que tem a sua mãe pertinho de você Porque a minha mãe, para mim, é um pai Uma pãe, né? Que se chama Curta bastante Curta bastante seus papais Porque o dia de amanhã A gente nunca sabe Então A gente não deu o curso que não fazia A gente não deu o curso que não fazia E aí A gente não deu o curso que não fazia Obrigada, né? Até a próxima vez que eu vi a casa de maquiagem Eu vou te amar Eu quero 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 Ingratidão Você pode ser uma pessoa linda Mas você se torna uma pessoa feia Horrorosa Uma pessoa Na verdade, um lodo Uma lama Quando você não é grato Eu quero Eu quero Then I'll spend it on my bitches because of my bitches bad ass